Hello, quinto ano, good afternoon. E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, assim como a tia Carla também. Hoje nós iremos dar continuidade na nossa atividade que nós começamos a ver sobre os places, que são os lugares. Lembra que na nossa aula anterior nós vimos lá, church, drugstore, bank, post office, hospital, que vocês fizeram as atividades da páginas 60 e 61. Hoje nós iremos dar continuidade nas páginas 63 e 64, 6-3, 6-4, ok? Então, take your book, pegue o seu livro para que a tia possa explicar, porque como nós vamos dar continuidade, a tia irá explicar para que você possa fazer a atividade, tá bom? Então, lá na 63, number one, está pedindo para você responder as questões. O que acontece? Aqui é pessoal, até por isso que a tia quer explicar a vocês. Nós temos aqui perguntas pessoais, com duas opções de respostas, sempre positiva ou negativa, então você vai responder de acordo com você, tá? Sua opinião, mas aí a tia vai ler cada uma delas para que você entenda. Letra A, letra A diz assim, Is there a church on your street? Está perguntando se há uma igreja na sua rua. Se for positivo, yes, there is, negativo, no, there are, tá? B, is there a restaurant on your street? Está perguntando se tem um restaurante. Lembrando, meus amores, está falando na sua rua, não é no seu bairro, tá? Então, considere pela sua rua. Street é rua, tá? C, is there a drugstore on your street? Agora está perguntando se tem a farmácia. D, is there a snake bar on your street? Está perguntando se tem a lanchonete na sua rua. E, está perguntando se tem um supermarket. E o último, se tem hospital, tá? Tudo relacionado à sua street. Aí, se de repente, poxa, tia, na minha street não tem nada disso, mas no bairro onde eu moro tem alguma coisa. Aí, sim, você considera, mas o ideal que seja na sua street, ok? Agora, number two. Number two, a tia vai estar explicando aqui a vocês, onde nós temos lá. There is, there are. There is e there are significa a, que vem do verbo haver. There is, eu uso quando a minha frase está no singular. There are, eu uso quando a minha frase está no plural. Por exemplo, there is a car in the garage. Há um carro na garagem. Usei there is porque eu só tenho one car, um carro. Agora, eu vou usar no plural. There are, to end, students in the classroom. Há 20 alunos na sala de aula. Então, aqui eu já tenho o plural. Eu não tenho um aluno, eu tenho 20. Então, eu uso there are. There are, to end, students in the classroom. O que vocês irão fazer aqui? Também assinalar there is ou there are, para dar entendimento às frases. Lembrando que são respostas pessoais também, tá? Que você vai completar de acordo com informações da sua cidade. Então, meus amores, vocês irão também aqui, é pessoal. Só que a tia também vai explicar para que você possa estar entendendo. Lá na letra A, na letra A, diz assim. How many airports are there in your city? Tá perguntando. Quantos aeroportos há na sua cidade? Tá? O início da frase será com there is ou there are. O que que acontece? Vocês consideram aqui a cidade do Rio de Janeiro. Porque na nossa de São João, não temos nenhum. Tá? Então, você considera a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Let it be. How many museums are there in our city? Quantos museus há na sua cidade? Aí, você vai iniciar a frase também com there is ou there are e a quantidade. Esse aqui, você explicou na letra A. Vocês vão considerar a cidade do Rio de Janeiro. Tá? E let us see how many shoppings mall are there in your city? Quantos shoppings há na sua cidade? Tá? Aqui, bem na nossa cidade de São João, pelo menos tem um grande. Né? Mas, se vocês quiserem considerar o Rio, mas essa aqui na letra C, você pode considerar São João, porque nós temos. Tá? Então, esse aqui é a atividade number two, que também não deixa de ser uma atividade pessoal. Tá? Agora, o number three. Nós temos aqui, ó, no number three. Agora, é sua vez. Pergunte a um amigo, né? Relacionado à sua neighborhood, à sua vizinhança. Como você está em casa, você pode estar fazendo essa atividade com um familiar. Eu tenho lá, how many. How many significa quantos, que foi a pergunta lá no number two. Você vai formular a perguntinha e o seu familiar, a sua family, responde aqui. Por exemplo, você quer perguntar, how many, how many snake bars are in your city? Quanto, quantas lanchonetes há na sua cidade? Aí, a pessoa responde, tá? Aqui é pessoal mesmo, cada um vai fazer a sua. E, na página 64, number four, nós temos aqui, as letras estão embaralhadas, vocês irão desembaralhar para formar a palavra. Nós temos as imagens para ajudá-los, tá? Então, aqui, não vai ficar tão difícil, porque temos as imagens. Ao lado, eu tenho aqui, agora, use as mesmas palavras para completar as frases. Todos esses places que vocês vão desembaralhar as letras, vocês irão usar na atividade ao lado. Na letra A, diz assim, letter A. I want to buy fruit and vegetables, so I need to go to a... Eu preciso comprar frutas e legumes, vegetais. Onde que eu tenho que ir? Você vai colocar aqui, de acordo com o que você desembaralhou na atividade anterior. Então, você irá ler todas as frases para você poder descobrir onde você precisa ir, tá? Então, é só você ler o que precisa. O vocabulário não está difícil, essa eu vou deixar vocês tentarem fazer only you, ok? Sozinhos. Então, aqui, ó, a atividade de hoje é a página 63 e 64, tá? Six three, six four. Essas duas atividades, essas duas páginas que vocês irão fazer ainda sobre os places, ok? Que vocês irão dar continuidade. Então, façam com atenção, com capricho. Kisses para vocês. Bye, bye!